Música Saudações ao viver de duas décadas desse meu Brasil, tudo bom? Eu sou o Denis Cavalli do Tifose 14, vão chegando, vão se aprumando, que tem mais um vídeo de novidades dessa semana aqui do Verdão, beleza? Depois de uma bela vitória aí na Copinha, a gente tem aí mais um pouquinho aí de semana, um restinho de semana pra ter mais informações do Verdão. E também, né, de novidades aí do nosso calendário. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dê seus likes e ative o sininho, porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente acaba perdendo as informações dos canais que a gente gosta exatamente por causa disso, porque, por incrível que pareça, o YouTube vai tirando, vai derrubando as notificações, o sininho, tá bom? Então, ó, eu vou começar a falar da CBF, finalmente, né? A famigerada CBF que tá nessa beleza, esse caos absurdo. Eles tão tentando dar uma arrumada na casa aí e fazer a tão famosa adequação ao calendário europeu, né? Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim, mas, no final das contas, gente, a grande realidade é que a gente vai sempre estar perdendo, enquanto a nossa economia for inferior à europeia, a gente vai estar sempre perdendo talentos pro mercado de lá. E também vai ter uma dificuldade muito grande de pegar talentos de outros mercados inferiores em termos financeiros como Argentina, Europa, é, Europa, não, desculpa, África, não adianta, né? Então, mas é uma tentativa, né? Vamos ver o que isso vai dar e quais vão ser os resultados disso, né? Então, até anotei aqui, ela ajustou a janela, né? Então vai ser dia 11 de janeiro a 7 de março, ela tá aberta, e de 10 de julho até dia 2 de setembro, né? E os jogadores que estiverem nos estaduais, eles podem ir até pros times da Série A ou B, né? Até dia 19 de abril. Então, vão ter esses detalhezinhos aí que eles podem, quanto atualmente, mudar de time, né? Vamos ver, vamos ver, aí a gente vai se acertando, né? É, até pouco tempo atrás não tinha nem campo pra jogar a Supercopa, né? Então, tem coisa assim de organização que a gente não pode, a gente não sabe muito bem o que a CBF planeja, a cabeça dos caras da CBF, mas enfim, né? Vamos ver se isso aí vai dar certo. E, mas eu acho que o grande interesse do pessoal do Palmeiras, dos torcedores do Palmeiras dessa semana, é em relação à Tia Leila. Ei, Tia Leila, né? Tia Leila sempre vai estando nos nossos corações, né, Tia Leila? Sempre fazendo um estadalhaço, né? Depois do seu pronunciamento, né? Lá atrás, que cobriria ofertas que os nossos adversários recebessem, teve essa oferta aí que o nosso Curica recebeu. E aí, depois de uma grande, sei lá, uma grande manifestação das redes sociais, muita gente tacando o pau, parece que por causa disso, a gente também não sabe, por causa disso ela resolveu marcar uma entrevista coletiva pra semana que vem, né? Pra segunda-feira, dia 15. Vamos ver, né? Aí começa, né? Aí começa a jornalista daqui, jornal eco de lá, falando, Ah, ela vai ter uma grande novidade pros nossos, pros torcedores do Palmeiras. Gente, torcedor do Palmeiras já sabe, né? Não adianta a gente cair nesse papo. Não dá pra saber, ninguém sabe ao certo. Porque é o seguinte, já aprendi há muito tempo. De fralda de neném, cabeça de juiz e da cabeça da Leila, a gente não sabe o que espera. Então, a gente vai, a gente já teve auto-entrevista, a gente já teve defesa das empresas dela, defesa de patrocínio junto com o presidente, enfim. Não tô defendendo, não tô criticando. Mas a gente tem que entender que, por enquanto, não tem nada. E ela também tem um contrato em vigência, né? Então, assim, tem gente falando que ela vai aumentar o contrato, vai melhorar esse contrato. E, sinceramente, cara, do ponto de vista do empresário, da pessoa que assinou o contrato, eu não vejo por que ela vai querer aumentar, né? Seria legal, seria ótimo. Seria super interessante pro Palmeiras. Porém, ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Vamos ver, né? Agora, eu acho bem interessante, né? E começa esses rumores, o pessoal falando, né? Mas eu vou falar uma coisa pro seu único cara que dá pra confiar nessa situação toda aí. No final das contas, eu acho que é o Paco Belmonte, né? Confiar em ironia, tô brincando, hein, gente? Mas é isso. Vamos ver o que vai dar. Eu sou bem cético. Eu não acho que isso vai ser muita coisa, não. Então, vamos ver o que vai dar. E também dar os parabéns, né? Parabéns essa semana. Hoje, aliás, dia 11, completou sete anos que a lenda, o mito, Rafael Veiga, veio pro Palmeiras, né? Como bem disse o Reginho, de tempo útil mesmo, que realmente ele tá jogando bem com a gente. Foram três anos, é verdade. Foi emprestado, né? Deponou um pouco pra se adaptar. Mas... Que ele veio, né? Através do Alexandre Matos, né? Que contratou ele. Mas a bem da verdade é que... Foi uma grande conquista pro nosso plantel. E lá atrás que foi criada a nossa base tão vencedora, né? E com certeza o Veiguinha tá nos nossos corações. Então, um abração pra ele. Boa sorte, sucesso. E que ele siga vencedor com o nosso grande palestra. Então, um beijão pra todo mundo aí. Fiquem com Deus. E não se esqueçam, né? Primeiro, se inscrevam. Novamente falo. Curtam nossos vídeos. Curtam nosso canal. Deem like. Ativem o sininho. E realmente agora, não se esqueçam. O Tifósito tá sempre com vocês. Um beijão de novo. E um abraço. Até mais. Tifósito tá sempre com vocês.